E ae Chiafai E ae Chiafai Ela ta com clope, tinha que fazer eu reagir os seus stories Não tem cabimento, olha o tamanho do seu short Ta se insinuando, surtada de bala love Melhores amigo, porque sabe que ela pode Pede o DJ escabe, ele te soca forte Pede o DJ escabe, ele te soca Toca, 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 toca Procedimento tu sabe qual é Capacidade eu sei que tu tem De ladinho tu vem, de frente também Hoje no meu quarto te faço mulher De ladinho tu vem, de frente também De ladinho tu vem, de frente também De ladinho tu vem, de frente também E depois de tudo quer de novo Da minha casa é pra piranha Não dá nem 15 minutos Se entra vem tudo cá Ela já sabe o intuito Oh, e os bancos de couro Ta facilitando tudo E os bancos de couro Ta facilitando tudo Deixa ela a vontade pra fuder Se dentro do fuso Sex de vagabundo De puto e de puto E esse teu chazim Ta me deixando maluco E esse teu chazim Ta me deixando maluco Pô Vai tomar o cu Porra Pô Calama Produções Porra Já te falei Rádio Jay Scar O fenômeno da putaria